Vamos lá à revista de imprensa desta manhã e nosso convidado Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia. Começamos precisamente pelo tema dos jovens da Casa Pia que estão menos agressivos, que foi um assunto que destacou aqui do Diário de Notícias. Exatamente. É um assunto que me parece extremamente importante, não só pela natureza da situação, de se tratar, obviamente, de uma situação com jovens numa instituição que tem dado tanto que falar, mas sobretudo porque me parece extremamente importante destacar que houve um trabalho e um esforço de fazer uma intervenção psicológica extensa para modificar os comportamentos e as atitudes dos jovens. E por isso, este tipo de trabalho, que se faz pouco em Portugal, eu acho que não se traz ainda com a devida atenção, merece muita atenção. Na minha parte, devia ser merecer a atenção mais as outras pessoas que podem beneficiar das intervenções psicológicas. Este é um programa de grande dimensão, uma vez que, enfim, são muitos jovens que são alcançados por eles, consegue fazer, pelo menos aqui, no que diz respeito à notícia, diminuir a agressividade, digamos assim, dos jovens, torná-los mais afirmativos, ser mais capazes também de se defenderem de um conjunto de situações que podem ser problemáticas por eles. Este vai na direção certa, não só para a Casa Pia, como para o desenvolvimento dos jovens e precisa de ser feito, de facto, num conjunto de instituições ou num conjunto, ou mais generalizadamente, na população, em algumas áreas. Porque isto é a prova, quanto em mim, de que, de facto, é possível fazer alguma coisa, não é necessariamente só quando acontecem problemas, mas preventivamente, desejavelmente, mas que é possível fazer alguma coisa identificando o problema, sabendo que existem recursos para o fazer, que eles existem, de facto, pondo as mãos à obra, fazendo, avaliando estes resultados e mostrando que há resultados significativos que são importantes para as pessoas. Continuando aqui nos jornais, segue-se uma notícia que, nesse caso, não é lá muito boa nos cortes na saúde e na educação, portanto. Pois, um pouco antes, na página 12 e 13... Por um lado, ficamos satisfeitos, logo a seguir não ficamos lá muito. É verdade, é verdade. Porque aqui, desta notícia que refere que mais impostos levam a cortar na escola e na saúde, é uma notícia que fala das dificuldades que as famílias têm, de facto, em conseguir acompanhar... São áreas fundamentais, não é? São áreas centralíssimas e custa-me bastante pensar que pessoas que, de facto, às vezes, já não estão, aqui fala-se que não têm apoios sociais, porque já estão um pouco acima disso, mas que são famílias numerosas, que escolhem cortar exatamente na dimensão da escola e da saúde, parece-me extremamente preocupante, particularmente quando se pede, e é uma das outras notícias que eu destaquei, que vem também, tanto no dia de notícias como no público, que o Ministro Mariano Gago fala de que temos que ter mais ambição e que querer, devemos ter que chegar mais longe, com mais licenciados, pede mais estudo, pede mais ambição, e por isso temos este enorme contraste entre uma coisa que é, de facto, um pedido que é feito, por um lado, e depois as dificuldades que as famílias parecem ter, porque não têm suficientes apoios e vêm dificuldades... Parece, no entanto, que há aqui, portanto, duas políticas paralelas. Por um lado, queremos que apareçam licenciados de qualidade, por outro lado, as famílias não conseguem pagar os estudos e... E estão a eleger essa área como uma área de corte. Exatamente, quando é das poucas áreas onde não se pode nem deve cortar. Porque se compromete o futuro de um país, não é? Sim, eu acho que são áreas que não são tão fundamentais, mas os resultados não são de visibilidade imediata, e às vezes isso é o problema, porque às vezes o que nós fazemos é que, naturalmente, fazemos cortes que depois têm repercussões muito sérias. Ora, a produção de licenciados não é uma coisa imediata, não é? Não é uma coisa que tem, que de facto... Mas aqui há uns anos vamos sentir. Vamos sentir-o. E por isso, quando as famílias façam estas situações, vão diminuir isto, mas, por outro lado, temos, de facto, um apelo, que às vezes depois não é tão sustentado, parece-me a mim, naquilo que podem ser incentivos para a situação, vamos ter dificuldades. E por isso, este apelo eu acho que é um apelo importantíssimo, é preciso mais ambição e é preciso, de facto, chegar... Temos mais licenciados para, enfim... Podemos também resolver muitos dos problemas portugueses, mas temos agora uma contingência muito curiosa, que, de facto, parece que as famílias estão a eleger a educação como uma zona de corte. Isso, de facto, é preocupante. Podemos pegar já noutra notícia, que são as mentes que brilham, que vêm no... Sim, no JL. No JL. É o suplemento da educação. Que pega aqui e vai com a questão da educação. Exatamente. Eu acho importante que haja, talvez, também as notícias pelo positivo, não é? Uma vez que... É até bastante bom, vou dizer essa análise. E o JL faz, no seu dossiê de educação, faz aqui uma análise dos programas dos matemáticos que terão... Temos aqui um problema com o telemóvel. Eu pensava ter desligado. Consegue desligar? Eu pensava ter desligado. Conseguimos sempre avisar os convidados antes de entrar? Houve uma falha hoje. Houve uma falha. Não há problema, está resolvido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta questão é o gosto pela matemática e de como há novos talentos da matemática por programas que são, de facto, de desenvolvimento de um conjunto de competências. Mais uma vez, eu acho que é aquilo que mostra que há apostas que são que se ganham, não é? E que são importantíssimas do ponto de vista de que, quando se faz esta aposta na educação, aqui é a prova disso, não é? O balanço do colóquio que está a acessar vai ser feito agora em Lisboa. E este gosto pela matemática. Particularmente quando nós temos notícias que a matemática sempre parece ser uma das grandes dificuldades portuguesas. Temos aqui um conjunto de pessoas que parecem destacar-se. O que nos dão a perspectiva de que este investimento na educação é muito importante. Há programas para isto, como há programas para as outras áreas. Eu queria destacar ainda, relativamente à questão aqui daquilo que é a possibilidade de intervenção, como já vimos na Casa Pia e noutros lados, que, mais uma vez, não só aqui há um programa de matemática, mas, por exemplo, programas de intervenção psicológica para o insucesso escolar e para combater o insucesso escolar, têm sido bastante bem-sucedidos, não é? E por isso, uma das partes em que nós, de facto, também devemos, sendo um problema nacional. Mas isso implica investimento, não é? Implica investimento, mas às vezes é preciso fazer algum investimento para ter o retorno. Agora, a questão é esse retorno, é visível e às vezes não é num prazo tão alargado. E no caso, por exemplo, da combate ao insucesso escolar, promoção de competências e promoção de competências. Há vários programas em Portugal extremamente interessantes e, por isso, nós podemos dar-lhe um exemplo de um que decorre no Conselho de Torres Vedras, que se chama-se Atitude Positiva e que, de facto, tem tido um impacto significativo na região relativamente à promoção nas transições escolares, no abandono escolar, no insucesso escolar e que, de facto, é um programa, é um exemplo. Mas são psicólogos que trabalham com os alunos? São psicólogos que trabalham com os alunos e que fazem, não só os alunos que têm problemas, como aqueles que, no curso de desenvolvimento, é possível fazer a facilitação das suas próprias transições escolares. E têm resultados interessantes. E têm resultados interessantes. E esses resultados são, de facto, têm que ser, digamos, vistos, têm que ser analisados, mas têm que ser replicados. São estes exemplos que eu acho que são muito importantes, tanto o exemplo da matemática e da educação, como de um conjunto destes exemplos. Sim, não só falar no insucesso escolar, é ver que há caminhos alternativos e que há hipóteses de sair desse ciclo vicioso. Exatamente. E que eles existem cá e que nós temos maneira de os fazer. Eu acho que é uma importante mensagem que nós temos que dar. Exatamente. Vamos aqui também falar de um caso onde o apoio psicológico é fundamental, se não mesmo uma salvação para muitos casos. no jornal de notícias, o caso das crianças, mas que vem em vários jornais, o caso das crianças que denunciaram o pedófilo. Sim. Estas são situações que se repetem, não é, naturalmente. Infelizmente. Infelizmente, são situações muito preocupantes. Mas esta coisa de serem as crianças a denunciar, significa que, de facto, a informação que se vai passando facilita a denúncia e faça com que as crianças sejam mais conscientes? Eu penso que há uma maior consciência disso. E voltamos aqui. E não conseguem desligar esse telemóvel? Ou é alguém que não está a ver as 5 notícias? Com alguma dificuldade. Mas... É, de facto, dizíamos que, de facto, é importante o apoio psicológico nestes casos, se não fundamental. Sem dúvida. E falávamos da denúncia, da importância da informação para a denúncia. Sim. Há mais consciência, naturalmente, hoje em dia, das questões das denúncias. Há muito mais consciência, por isso as pessoas tendem essa consciência, se calhar tomam as medidas necessárias para denunciar. Mas depois temos que fazer mais coisas, não é? E a intervenção, mais uma vez, eu vejo isto na perspectiva, naturalmente, dos profissionais e dos psicólogos. É importante fazer uma intervenção atempada. Muitas vezes ter recursos para, de facto, podermos intervir na situação de forma imediata, para podermos evitar, muitas vezes, que estas situações se transformem em traumas mais intensos. E eu lanço isto porque, de facto, relaciona-se com a outra medida, que são as alterações todas que têm sido envolvidas dentro do Ministério da Saúde, com o 112, e onde se falou e se tem vindo a falar da redução da intervenção dos psicólogos na população, do trabalho junto da população, pondo-os numa posição mais recubada. Ora, isto tem uma consequência, naturalmente, é que, por exemplo, em situações como estas ou outras, aquilo que poderia ser um auxílio mais direto, digamos assim, do local, muitas vezes, às próprias populações, está limitado. E, por isso, acho que aqui também estamos a perder. E estamos a perder com consequências que são, às vezes, poupanças, que não são verdadeiras poupanças, na medida em que são, poupa-se agora, mas tem-se o custo acrescido, muitas vezes, da utilização de serviços, de trauma e, sobretudo, naturalmente, do grande sofrimento acrescido para as pessoas. E, por isso, eu acho que nós temos que ter uma visão mais, não só de tão curto prazo, digamos assim, e pensar que alguns destes serviços, algumas destas coisas, precisam de continuar, até porque têm a demonstração de resultados, e isso é extremamente importante, têm a demonstração de resultados, mostram que são eficazes e mostram que poupam, inclusivamente, não só dinheiro, naturalmente, mas, sobretudo, também sofrimento às pessoas. E, por isso, algumas das intervenções têm que ser feitas mais atempadamente. E nós já as temos, não me faz muito sentido que as deixemos de ter.